A Ford apresentou o novo EcoSport 2018 para a imprensa em um evento na reserva do Paiva, uma das áreas mais belas do litoral do Recife. O novo EcoSport passou por uma transformação completa, tanto no design nos motores como na tecnologia e no interior, elevando ao novo patamar a oferta de equipamentos e o padrão de qualidade do produto. Com frente remodelada, o EcoSport ganhou modernidade e robustez. Seu design inclui novo capô, faróis e grade dianteira com sistema de fechamento ativo que otimiza a aerodinâmica. As rodas são de liga leve de 15, 16 ou 17 polegadas. Há duas opções de motor, o inédito 1.5 Flex de 3 cilindros de 137 cavalos e o 2.0 Flex com injeção direta de combustível, com 176 cavalos de potência. São avanços que aumentam a eficiência de combustível e o prazer de dirigir, em especial nas versões com a nova transmissão automática de seis velocidades. No interior, a mudança foi acentuada, com um novo padrão de acabamento e de materiais. O painel é de toque macio e o volante revestido em couro natural tem comandos multifuncionais. A versão automática permite trocas na direção pelo sistema Pedal Shift. Os bancos são ergonômicos, com descansa-braço incorporado ao console central e os 20 porta-objetos na cabine incluem porta-luvas climatizado e compartimentos para celular. Alguns desses equipamentos também estão disponíveis na versão Freestyle. Mesmo com todos esses avanços no conteúdo, motores, transmissão e acabamento, o novo EcoSport tem uma proposta convidativa de preço, 73.990 reais na versão SE ou 78.990 reais com câmbio automático. A versão Freestyle sai por 81.490 com câmbio manual e 86.490 com automático, enquanto a versão de topo Titanium custa 93.990 reais. Ou seja, é praticamente a mesma tabela de preços da versão anterior, o que foi possível graças à globalização do EcoSport, com projeto desenvolvido para venda em mais de 140 países.